Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar de um assunto bem legal, de um tema que é desânimo para estudar em pandemia, em tempos de pandemia em 2021. E, bom, para quem não sabe, meu nome é Débora, sou estudante de psicologia e hoje eu quero falar sobre esse estudar na pandemia em 2021, né? Por que eu estou frisando 2021? Porque 2021, gente, tem um outro peso e estamos vivenciando um ano já de pandemia, né? Eu estou gravando para vocês, olha, no dia 31 de março, amanhã é abril, amanhã já é dia 1º de abril. E essa vivência de um ano de pandemia, ela tem repercussões, né? Muito grande nas nossas vidas e principalmente nos estudos. Porque eu sei que tem pessoas que estão estudando, não só na graduação, mas para concurso, estudando um novo idioma, cursos livres para aperfeiçoamento profissional, outros estão na pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Contudo, estão desanimados nesse período, né? E eu quero trazer três apontamentos em relação a esse desânimo em períodos de pandemia, tá? O primeiro que é normal, tá? A gente se sentir desanimado, sobretudo nesse período de guerra sanitária, gente, e econômica que a gente está vivendo, né? E com os estudos, ele exige uma disponibilidade psíquica para a gente nos focarmos em determinado estudo, ou leitura e tudo mais, e, portanto, se você está se sentindo esgotado, né? Mentalmente, sobrecarregado, ansioso, isso certamente vai afetar a sua eficácia nos estudos, né? Então, primeiro, é natural, é normal se sentir assim. E, sobretudo, vou frisar, nesse período, a gente está vivendo um período de trincheira, gente. Bom, o segundo apontamento é, se você está se sentindo sobrecarregado, faça pequenas pausas ou nanopausas, como você quiser chamar, tá? E faça algo que traga conforto, né, nesse período de pausa, ou talvez não faça nada e está tudo certo, tá bom? E a gente tem que desconstruir essa visão que você tem que ser produtivo o tempo todo, sabe? Você não é uma máquina, você é um ser humano. E se você também achar que é o momento, gente, presta atenção. Se você achar que é o momento de trancar sua faculdade, sua pós-graduação, seu mestrado, doutorado, seja o que for que você está estudando, faça isso, tá? E não se martirize, porque só você sabe os seus limites, tá? Tem pessoas que foram afetadas diretamente com essa pandemia, uns estão passando por momentos de luto porque perderam um ente querido, outros foram afetados financeiramente, outros afetados psiquicamente, de forma indireta, enfim. Gente, ninguém está inteiro nessa situação que está ocorrendo no nosso país e no mundo, tá? Então saiba seus limites, tá? Saiba seus limites, saiba até onde você aguenta. E isso só você sabe. Tá bom? E não se compare a ninguém. Tudo bem? Se você tiver que pausar, pause. E fique tranquilo em relação a isso, tá? Bom, terceiro apontamento. Bom, gente, um terceiro apontamento que eu quero fazer é se você anda desmotivado e tudo mais, o que te move, o que te moveu para poder realizar esse estudo, desse curso, desse idioma, dessa graduação, desse mestrado, dessa especialização. Tenta lembrar qual é a real motivação, qual é o real porquê desses estudos, o que te moveu a fazer isso. Então, tente lembrar isso. Eu tenho uma frase linda do Vitor Frankl, que eu gosto muito, é que fala assim, quem tem um porquê na vida enfrenta qualquer como. Claro, tem suas exceções, tem horas que realmente a melhor coisa é dar uma pausa, como eu falei anteriormente, mas tenta lembrar isso, o que te move, o que te motiva, o que te fez escolher esse curso, seja de graduação, seja de um curso livre, o que te fez com esse conhecimento, o que vai te proporcionar esse determinado conhecimento. Então, tenta trazer à sua memória isso. Tenta trazer à sua memória essa questão, tá bom? O que te move, o que te move nessa escolha. Tá bom, pessoal? Bom. Curta o vídeo, se inscreva no canal, realize o seu comentário aqui embaixo, como você está se sentindo nesse período de pandemia, em relação aos seus estudos. Eu quero saber como você está, como você está lidando com essa situação. Tá bom, pessoal? Bom, forte abraço, tchau, tchau.